Meu nome é Jaciete, tenho 23 anos, sou cabeleireira, sofri um acidente em 2006, entrei em desespero e nesse momento perdi a vontade de viver. Quando conheci a ADEFAL, não apenas encontrei um tratamento, mas sim um novo sentido para a minha vida. Através de convênio com o SUS, a ADEFAL oferece atendimentos médicos como reabilitação física, neurosensorial e auditiva, exames de eletroencefalograma, eletrocardiograma e concessão de órteses e próteses. Em 2007, cerca de 200 pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho. Aqui descobri que limites podem ser superados a cada dia. Através do basquete, atletismo e natação, atletas são conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Meu sonho, voltar a trabalhar. Meu limite, estou esperado, andar. Acredite nessa família. Faça como o SESI. Ajude também a ADEFAL. Ligue 21 21 8690.